O Drácula pegou a novinha menstruada E tirou a absorvente para dar uma chupada O Drácula pegou a novinha menstruada E tirou a absorvente para dar uma chupada Vai miserável, vai chupar, vambora chupa Chupa, 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 chupa O Drácula me chupa, 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 chupa O Drácula me chupa, 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 chupa O Drácula me chupa, 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 chupa O Drácula me chupa, chupa, chupa O Drácula me chupa, 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 chupa O Drácula me chupa, 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 chupa O Drácula me chupa, 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 chupa O Drácula me chupa, 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 chupa O Drácula pegou a nova e a menstruada E tirou absorvente para dar uma chupada Vai miserável e vai chupar, vambora Chupa, 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 chupa O Drácula que chupa, 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 chupa O Drácula que chupa Ei, novinha, pode se preparar Que já é meia-noite, hoje eu vou é te chupar Então chupa, 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 chupa O Drácula que chupa, 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 chupa O Drácula que chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa O Drácula que chupa, 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 chupa Eu não quero a palma, eu quero o seu genio